O marido dela e a enfermeira saíram, é a nossa oportunidade. Psss, fale baixo, mamãe está lá dentro terminando, Selma, vamos. Vocês o que querem? Saber para quem você entregou as joias? Eu não conto. Mas vai contar sim, querida. Vai contar. Vão embora daqui, vão embora! Calma, eu só quero saber onde foram parar as joias. Eu não conto, eu não conto, eu não digo! Não nos faça perder tempo. Por favor, por favor, por favor, me ajude, me ajude. O que ela está falando, Cristina? Eu vejo a sombra dele. Vai embora, vai embora! Vou acabar logo essa história. Solta! Selma! O que houve, Cristina? Você não pode ir com ele. Você não pode tocar a matéria, você é só um espírito. Você não pode ir conosco. Agora diga. Anda aí! Onde estão as joias? Diga, onde estão as joias? Onde? Que sensação estranha. Por que eu sinto que Deus voltou para casa? Vale de uma vez! Onde estão as joias? Não toque em mim! 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 Você é doida? Larga, Ivã! Não toque em mim! Ela não vai falar. Não toque em mim! Ainda bem que saímos. O espalho do marido dela está voltando. Não conseguimos obter uma palavra da louca. O Ciro lutou com você pelas joias, não lutou? Sim, ele lutou. Mas é claro. As joias eram da Luna. Como não pensei nisso antes? As joias só podem estar com a Tiagnes. Alexandra? Alexandra, o que houve? O que houve? Eles, eles... Eles quem, Alexandra? Não tem ninguém aqui. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Estou ouvindo vozes novamente. Não, Eduardo. Foi gente de verdade que me atacou. Eu não suporto que toque em mim. Mas agora, aqui nos seus braços, eu me sinto mais segura.